Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Aqui é seu amigo Juliard Costa, mais uma vez, falando sobre construção. E no tema de hoje, rejunte em revestimento junta seca. Se você não sabe o que é um revestimento junta seca, é o assentamento do revestimento sem ter junta de dilatação. Não tem espaço para você colocar rejunte em outras palavras, certo? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu preciso rejuntar um revestimento junta seca? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card, na descrição, o vídeo que nós fizemos o assentamento desse revestimento junta seca, ok? Está completinho lá. E aí, se você quiser ver, esse assentamento está lá. Agora, o grande detalhe. Eu preciso rejuntar esse revestimento que é junta seca? Preciso, com certeza. Por quê? Porque mesmo ele ficando uma junta perfeita, bem coladinha, como eu vou já mostrar aqui, bem de perto, você vai ver que ainda fica uns detalhezinhos que são corrigidos com o rejunte. Qual rejunte usar? Você vai ter que usar o rejunte mais próximo possível do revestimento. No nosso caso aqui, vamos utilizar um rejunte branco, né? O revestimento já é um pouco branco, não é um branco total, mas ele vai ficar muito parecido. Então, vamos ver aqui de perto. Olha aqui essa junta aqui, ó. Bem perfeita, bem coladinha, bem direitinha, certo? Né? A junta normal aqui dele, ó. Bem coladinha, certo? Perfeitinha. Ó, todinha, ó. Bem coladazinha, ó. Certo? Mas se você observar, você está percebendo ela, né? Você ainda percebe, aparece um escurozinho aqui no revestimento, ó. Por mais bem feito que seja, ele vai aparecer. Então, agora vamos passar o rejunte para você ver o que acontece. Vamos passar o rejunte aqui nela aqui. Nós estamos utilizando aqui o rejunte branco base semestre. Se você quiser saber sobre rejunte, vou deixar um vídeo aqui no card, na descrição. Como fazer a aplicação do rejunte para ficar um rejunte perfeito. Né? Passa a esponja e logo em seguida, quando secar, dá uma passada com pano seco para poder tirar aquele cinzento que vai ficar. Certo? Vai ver que ele vai ficar bem melhor mesmo. Vamos ver outro rejunte aqui, mas... Vamos ver essa outra aqui, ó. Fazer a aplicação aqui. Lembrando só que esse rejunte nós estamos utilizando aqui é um rejunte base de cimento para porcelanato, certo? Use rejunte para porcelanato, que ele é mais fino. E aí vai dar certo aqui na juntazinha aqui, ó. Ó. Ficou. Já faz a limpeza porque vai ficar somente o rejunte dentro da brechazinha. Quase nada. Pode aplicar e fazer a limpeza em seguida. Não tem que esperar secar, não. Essa junta de canto, se você observar, ela fica, né? Um pouco saliente. Esponjazinha, ó. O rejunte não é para ficar fora, é para ficar só mesmo dentro da juntazinha que fica, né? Ó. Você está vendo a diferença? Olha para cima, né? A diferença que fica. Então você tem que fazer, sim, o rejuntamento dessas juntas. Depois vem com o panozinho seco e limpa, né? O rejunte vai secar um pouco mais, ele vai ficar ainda mais parecido ainda com o revestimento. E aí vai ficar perfeito. O cuidado é para não ficar rejunte fora, certo? Dá aquele tratozinho mesmo na junta para não ficar nem resíduo de rejunte fora. O rejunte tem que ficar só naquelas partezinhas que ficam um pouquinho mais estantes. E as peças, apesar de ser peças excelentes, né? Muito bem retificada. Mas sempre tem uma diferencinha de uma peça para outra, né? Não fica totalmente colado, né? Não tem como ser uma peça grande dessa ficar perfeita, ok? E aí é da continuidade, né? Fazer todo ele, né? Todas as juntas e vai ficar perfeito, ok? Essa era a nossa dica de hoje. Se você gostou do conteúdo, eu lhe convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Estamos sempre postando novos vídeos que falam sobre construção. Nós somos um canal que falamos sobre construção em geral, ok? E se gostou desse vídeo, ó, não esquece de deixar aquele like e que Deus nos abençoe e eu lhe aguardo aqui no próximo vídeo. E aí E aí